Lá pra meia-direita onde está o Daniel Carvalho. Com ele a marcação ali do Márcio Araújo. Buscou por dentro a jogada com o Bernardo. Bernardo lançou pra dentro o Dario Berola. Vem a batida! Gol do Atlético! Neto Berola! Na arrancada do Atlético. O Atlético Mineiro, a torcida, vai o delírio aqui na Arena do Jacaré. Bernardo, olha a metida de bola do Bernardo. Neto Berola lá pelo meio. Já já vamos tirar dúvidas se ele estava em posição legal. Mas ele dominou bonito no peito e na saída do Deola. Na marca de 37 minutos, o Atlético Mineiro abre o placar na Arena do Jacaré. Neto Berola com direito a pose para as objetivas. 1 a 0! O Atlético Mineiro está na frente! Aí o Luan. Acabou errando, perdeu a bola. Olha o André arrancando no contra-ataque. O Palmeiras todo desarrumado. Deixou lá pelo lado esquerdo do Richardson para o Felipe. Daí para o André, dominou. Que lindo lance para o Felipe. Dominou a batida. E aí, olha o golaço! Gol! 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 Do Atlético! Um golaço de Felipe Solto! Uma arrancada mortal em contra-ataque Felipe tocou para o André, olha o toque de calcanhar do André Felipe olhou para o goleiro e bateu no cantinho Na marca de 17 minutos O Atlético faz o segundo na Arena do Jacaré Um golaço por toda a concepção Embora ela comece numa jogada errada do atleta do Palmeiras lá no canto Que perde a bola e propicia o contra-ataque do Atlético Mineiro Festa do torcedor do Galo Aqui na Arena do Jacaré, 2 a 0 Olha o Maicon Leite, linda jogada, lá vem cruzamento para dentro da área, desvio Gol do Palmeiras Luan, na marca de 39 minutos Uma linda jogada do Maicon Leite, driblando bonito o Leonardo Silva e cruzando na medida Luan chegou lá na segunda trave, dividindo com os zagueiros, empurrando para dentro do gol 39 minutos o Palmeiras, mesmo com 2 a menos Diminui, Atlético 2, Palmeiras 1